Gratidão é a palavra que eu uso para terminar o ano de 2011 Foi um ano maravilhoso, um ano intenso, cheio de novidades, novos amigos, novas oportunidades grandes empreendimentos e sobretudo um ano de muito amor Eu acredito que esse ano tenha sido para mim um dos anos mais prósperos assim da minha vida dos mais intensos e eu vim aqui hoje para desejar para você um final de ano maravilhoso Que 2012, seu ano, seja repleto de realizações com muitas alegrias e sobretudo com saúde para desfrutar tudo isso, tá bom? Eu me despeço de você com muita alegria e espero vê-lo no próximo ano Eu sou Débora Martins, um forte abraço e até a próxima!